E aí, irmãozinho, o que tu usa? Tu usa maconha? Não, parceiro. Eu pedi um copo d'água, você não trouxe. Agora quer ganhar ibope pra cima de mim. Ela não vai ganhar ibope pra cima de mim, não, parceiro. Você quer um copo d'água, é isso? É. Vou buscar pra você um copo d'água. Pois vai, senhor. É quem tá em casa... Vai lá buscar água, vai lá buscar água. A gente tá falando demais. Menina, tu quer que eu pegue água pra ele? Se eu for buscar água, tu fala comigo com calma? Ah, eu falo. Vai lá. E aí, irmão, pois vou matar a sua sede. Eu vou buscar água pro rapaz. Eu vou ver que rapidinho... Eu vou rapidinho aqui no Paraíso das Águas e volto conversando com ele. Aí ele vai dizer como é que ele conseguiu por aí esse telhado. Nem Bruce Lee conseguia. Ele conseguiu. Júnior, tome a água. Aqui, rochei. Deixa eu botar pro cê aqui, não se preocupe não. Arrochei. Aí, Júnior. Pronto, a Renan era com sede? Pois acabou a sede do Júnior. Júnior, matei a sua sede. Agora me dê as informações. Como foi que tu conseguiu pular o telhado da casa? Não sei não. Só vim em cima de um que tu vai saber como é que é que pula. Ah, rapaz. Eu te passei a água que tu queria aqui. Matei a tua sede. Tu disse que você ia conversar comigo com calma. Eu fui buscar. Eu falei. Mas agora... Como é que é? O bicho até foi tu que foi buscar. Eu falei. Quer ganhar pra cima do cara, parceiro. Se liga, parceiro. Ah, mas ele me garantiu que você desse água pra ele. Ele ia falar comigo. Não dá pra acreditar em ti mesmo, não, né, gente? Acreditei em ti e me lasquei, hein? A confiança é uma ingrata, né? A confiança é uma mulher ingrata. É uma mulher ingrata. Eu sou o Cordeiro e o Jesus é meu pastor. Se eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou. Eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou.